Eu estou muito chateada e por isso que eu vim conversar com você, porque assim, você é uma pessoa influente e uma pessoa que já tem uma grande, uma grande, digamos, experiência, experiência nessa área toda. E aí eu fico triste, aquelas piadinhas ficam soltando por aí, dizendo, ah, ela não canta, ela não sabe fazer nada, só fica falando o que vem da boca pra fora. Eu, eu, eu tô chateada, isso é difícil. É porque você tá novinha ainda, tá uma enfeitinha, então, quando você começar a cantar vai perceber que, experiência, você tá falando de experiência, então, eu acho que é bom não falar o que eu realmente tenho experiência aqui com você, porque é complicado, né? É que, às vezes, eu fico pensativa, com medo de, de repente, eu não, não conseguir, não conseguir alcançar aquelas notas e fazer feio, fazer uma coisa horrível, todos vão comentar. Olha, teve momentos que eu exagerei na minha vida, tá? Com dois, três, quatro pessoas e, sinceramente, minha boca ocupou de um jeito que, se sair hoje de volta, é por misericórdia. Tipo assim, eu já, eu já tomo uns cuidados com minha garganta, sabe? Eu como maçã, que diz que é bom pra desintoxicar a garganta, ou alguma coisa do tipo. Eu não bebo água gelada demais, porque inflama a garganta. Eu tomo um pouquinho, uma tampinha de álcool todo dia de manhã, que diz que é muito bom pra garganta, sabe? O que é que você faz, assim, diferente? Pra se dar tão bem, sabe? Incorporar a voz daquele jeito que você faz. Deixa eu ver. Tá gelado, tá gelado, minha amiga. Às vezes, eu morro de inveja de você, porque, tipo assim, você não pensa se preocupar com a garganta, né? Já que você nem usa isso, não usa nada, na verdade. É, como você sabe, eu sempre uso peruca, sabe? Não, não uso cabelo de verdade. Raramente eu uso em um clipe e outro, mas é difícil baixar. Teve um clipe mesmo que eu fiquei o clipe todo segurando, assim, com a mão, porque eu tinha medo de soltar e amassar, sabe? Porque meu cabelo é que nem bandido, ou tá preso, ou tá armado. Então, eu queria saber, o que é que você faz no seu cabelo pra deixar, assim, brilhante, natural, bonito? Olha, pra ficar, assim, brilhante, macio, eu boto umas folhas de tucumã, um chá de abacideira, um capim santo. Às vezes eu boto também, ó, folhas de batimão, com pelas de cubo azul dentro, e bato tudo e boto na cabeça por duas horas. Então, tipo assim, tem um show da Britney que eu vi que ela tinha uma esteira no palco. Eu disse, que é isso? Uma esteira no palco? Gente, isso é novidade pra mim. Agora, muita gente ficou com inveja mesmo. Eu fiquei louca, eu queria uma também. Já pensou se de repente alguma coisa der errado? E joga essa mulher rodando toda empacotada a lancha. Oh, deliciosa. Caramba, quando eu vi aquela gorda passando de um lado pra outro, assim, sem usar nem os pés direito, eu fiquei louca, fiquei apaixonada. Fazer amor com aquela gorda naquela esteira? Ai, gente. Então, o que é que eu posso fazer, assim, de diferente? Pra mudar, sei lá, meu visual, meu cabelo. Eu quero... Impactar, sabe? De alguma forma, diferente, produtiva, deixar as pessoas felizes, não sei. Eu quero... Mas você já impacta. Você já impacta do jeito que você é. E tem mais, eu acho que você deveria muito agradecer a Deus pelo que você é, tá? Porque às vezes a gente tá em casa, de repente, uma mão maligna fica tentando nos pegar sem acabar com nossa vida. Mas a gente luta. Eu mesmo já lutei muito com essa mão maldita. E digo que não tem coisa pior. Pega uma musiquinha, sabe? Um sambinha de roda, grava com os amigos. Aquela música Get On Your Knees, sabe? Ah, Get On Your Knees. Ah, Get On Your Knees, baby. Get On Your Knees. Eu, Israel. Eu, Israel. E aí